Música 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 Boa tarde, vocês estão bão? Por cá o comedor de queijo master Cumprimento os senhores com a santa paz de Deus Mineirinho DMG Diz Galera, é o seguinte Vamos falar Delezinha Olha lá, o Iveco Deile O que eu acho desse caminhãozinho O seguinte, o caminhão Não está fazendo o diferencial dele E vai mexer nos freios Então vai ter diversos vídeos dele Então eu vou falar do caminhão Em si O que eu vejo que ele é problemático Na minha experiência Que eu já passei por isso Que eu já peguei esse tipo de caminhãozinho Bastante lá em Minas Gerais Certo? Então é o seguinte No contexto geral Esse motor Não é muito de incomodar, tá? A não ser a parte Eletrônica dele Esse chicote aqui, ó E vazamento de óleo Como vocês podem ver O vazamento de óleo dele ali, ó Já tem até um vazamento aqui, ó Não é óleo não É água Eu achei que era óleo É água aquilo ali É o seguinte Ele é munido A distribuição dele É uma corrente Certo? É um par de corrente Que pega no eixo de vira brequinha E no eixo de cima E tem dois eixos comando Aqui em cima Aqui, ó Dois eixos comando O que você tem que ter cuidado? É com o ponto Infelizmente eu acho que não vai dar Para eu poder mostrar a vocês Tem dois bujamos aqui em cima, ó Vou ver se depois eu consigo desmontar E colocar para colocar no ponto Mas no contexto geral Para um caminhãozinho Para fazer entrega Até 3 mil quilos Ele suporta bem Para a cidade Para um monte de coisa Aqui para nós em Sinop O problema dele É a dificuldade de peça Que nem na Torino Tem as peças dele É 15, 20 10 dias para chegar 15 dias 20 dias para chegar Entendeu? Mas é um motor FPT 3.0 16 válvulas E tocado por Dois eixos comando em cima Tá? Ele tem um tensor Da corrente Que é Praticamente descartável Ele só vai Ele não encolhe Um pressionador da corrente Tem que ter atenção Com ela também Com essa corrente É por sistema de como rei Olha lá As unidades dele lá dentro É por sistema de como rei Mas Para dirigir É como se fosse um carro pequeno Tá? É como se fosse um carro pequeno Se eu não me engano As mais novas Já vem com o compressor Instalado Que eu acho que Já vem mesmo É esse ano aqui É que não vem Com o compressor instalado As mais novas Já vem sim Tô lembrando aqui As mais novas As mais novas Já vem O ano dela Se não me engano Deixa eu ver aqui É 2010 Que o cara falou Tá vendo? O cliente falou É arrumadinho O caminhão por dentro É confortável Como se fosse um carro pequeno Até a chave dele É do Uno É igualzinha do Uno Então sim É um caminhãozinho bom Outra coisa que incomoda Bastante São os freios dele Tá? Os freios Se o cara não tiver conhecimento Para mexer nesses freios Incomoda O cliente já reclamou Que ele está ruim de freio Entendeu? Então sim A gente já vai ter que olhar o freio Certo? Câmbio dele O câmbio dele É um câmbio Eton Olha lá É um câmbio Etonzinho Pequenininho É um câmbio bom Não é de incomodar O que incomoda Nesses câmbios É aquela trava lá Vou mostrar para vocês Essas travas aqui Do cabo de aço Tá vendo? Essas travas do cabo de aço Que é de plástico Que é do cabo das lavancas Ela passa Marcha por cabo Incomoda Essas travinhas aqui Que é do cabo da alavanca Mas incomoda Incomoda bastante Elas quebram Elas quebram E a alavanca fica boba E geralmente O pessoal usa aí Uns amarrafios Enforga gato Para poder amarrar Tanto do cabo Que joga para frente Para trás Quanto que joga para um lado Para o outro assim Incomoda Incomoda Mas é um câmbio Zimbão Não é de Incomodar De quebrar Não é difícil De mexer também Não tem muita Dificuldade Ela tem Uma bombinha elétrica Para puxar o diesel Para fazer a pressupção Do diesel Para depois A bomba de alto Fazer A mandada Do óleo diesel Essas barras de torção Que ela tem ali Na frente Deixa eu sair daqui Para mostrar para vocês Ela tem Um conjunto de barra Aqui Essa barra de torção Aqui Com as buchas Também incomoda Um pouquinho Mas não é Assim O que ela incomoda Não é tanto Que possa desagregar Para falar Que o caminhãozinho É ruim Vocês tem que entender Que é um caminhãozinho Limitado Com certo serviço Tá Ali a gente tá Vai ajeitar O O diferencial As peças já tá Desmontada Como vocês podem ver As pontas de eixo Tá gasta Por isso que tava Por isso A causa do Da folga Que o cliente Tava reclamando Certo Cruzeta Não incomoda Chassi Não incomoda E molejo Não incomoda Desde que vocês trabalham Com ela Fazendo o serviço Do jeito que tem que ser feito Um detalhe É um caminhãozinho Bom Se vocês quiserem Comprar Pode comprar Mais atenção Não vai comprar Ela achar Que você vai Por 8 mil Quilos Que você vai Ter sucesso Aí você não vai Ter sucesso Não Ela é pra no máximo 3 a 4 mil Quilos só É como se fosse Um furgãozinho Mesmo Mesmo sendo Essa aqui Filipada Porque tem uma Só de um pneu E tem uma De dois pneus Mesmo sendo essa Não compra Achando que você vai Fazer um serviço Num caminhãozinho Toco Que não faz Não faz Ela é Menos que um caminhão E mais do que uma caminhonete Pra ser sincero Ela tá no meio do caminho Ela tá Ela é Na verdade Ela é que nem Ela não é Nem caminhão E nem caminhonete Mas você Dirigir Você tem que ter Uma habilitação No mínimo C Tá A habilitação D Já não É A habilitação B Não dirige ela Por conta que ela Passa dos limites De peso Tá Nós estamos falando Da dele 55C16 Ano 2010 Faça esses Motorzinhos aí De oi fechado E com a mão Marrada nas costas Isso aqui é Tranquilo de fazer Tem que ter atenção Só o ponto E a corrente de comando Beleza Vou ficando por aqui Que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoa a vida de vocês Grandiosamente Tudo posso Naquele que me fortalece Até É É É É É É É